É isso aí galera, no vídeo de hoje de como fazer em Stranded Deep, a gente vai ensinar como fazer fogueira com espeto. Você tem que ter uma fogueira pronta, uma fogueira já cercada, a gente já ensinou como fazer e a fogueira com espeto você vai apertar o X aqui se você tiver um amarra e três galhos e já a fogueira cercada e você simplesmente aperta aqui e você vai poder colocar carne para poder assar aqui para você comer, porque a carne cru ela faz mal para o personagem. Se você tiver alguma dúvida é só colocar aí nos comentários que a gente responde a todos. Até o próximo vídeo, valeu!